Os extraterrestres estão implantando objetos em nossos corpos sem o nosso conhecimento. A NASA sabe mais do que está dizendo. Os irmãos espaciais irão aterrissar em 2001 e unir a humanidade? Junte-se à busca por respostas para as perguntas mais intrigantes do universo na semana da invasão extraterrestre. OVNIs e implantes extraterrestres Larry Arnold tem estudado e documentado mais de 400 casos de combustão espontânea humana. A combustão espontânea humana é o fenômeno e a habilidade de um corpo humano se incendiar e queimar mais completamente do que num crematório. A exploração histórica da combustão espontânea humana data de vários séculos. Jenkins escreveu sobre tal cena no seu romance Bleak House. Jenkins se dedicou seriamente à tarefa de invocar algo tão remoto e impossível quanto a combustão espontânea humana. Mas a ironia é que Jenkins, um romancista, acertou na ciência. Desde sua descoberta até os dias de hoje, o homem sempre teve uma relação de amor e ódio com o fogo. O mal dos perversos era queimado no fogo. Sob controle, ele é benéfico, mas fora de controle, é terrível. Em geral, todo incêndio, controlado ou não, começa com uma fonte externa. Esse não é o caso da combustão espontânea humana. Há relatos de pessoas que ficaram em chamas e seus corpos queimaram até as cinzas, sem sinal algum de chama externa evidente. Um notável caso de combustão espontânea humana é o caso do Dr. John Bentley, 1966. Na manhã de 5 de dezembro, um funcionário da Companhia de Luz descobriu a cena da extinção do médico. Tudo o que restava dele era o pé, praticamente intocado dentro do chinelo. Cientistas que experimentaram o efeito do fogo em um cadáver numa fornalha, nos disseram que o esqueleto só queima até virar pó quando a temperatura estiver acima de 1093 graus Celsius por 12 horas. Como alguém poderia sobreviver a uma peleja contra a combustão espontânea humana? Jack Angel é um homem que sobreviveu ao seu alegado incidente de combustão espontânea. Em novembro de 1974, ele adormeceu e acordou na manhã seguinte, descobrindo que o seu antebraço direito fora totalmente queimado. O médico que tratou o Sr. Angel relatou que as queimaduras eram de origem interna e pareciam queimar de dentro para fora. Jack Angel perdeu seu braço e tem queimaduras muito estranhas no seu peito. Outros supostos sobreviventes não têm nenhuma marca visível. A ciência acreditava que todos os casos de combustão espontânea humana eram fatais, de que outro modo você poderia sobreviver tornando-se uma bola de fogo humana quando o seu corpo era queimado até virar pó. Bem, o que nós descobrimos nas nossas pesquisas é um incrível subgrupo de vítimas, pessoas que sobreviveram a autoemulação parcial ou transformaram-se em fumaça, e que viveram para contar a sua incrível história. Peter Jones é um homem quieto. Ele falou longamente com Larry Arnold sobre o fato de ter sobrevivido a um alegado incidente de combustão espontânea. Na época, eu estava pronto a ir trabalhar pela manhã. Eu tinha levantado, minha esposa ainda estava na cama, e eu estava na ponta da cama, acabando de me vestir. E me inclinei para vestir as botas. E de repente, parecia que estava saindo fumaça das pernas dele. Ele estava sentado no meio de uma nuvem de fumaça. Ele estava cercado de fumaça. E ela ficava tentando me apagar, tentando colocar alguma coisa em mim para abafar, batendo das minhas costas e pernas. Eu achei que ele estava em chamas, ou que a cama estivesse em chamas. E eu olhei por baixo do cobertor, pensei que os cobertores ou outra coisa estivessem em chamas. Não encontramos nada. E de repente, a fumaça se dissipou. Se eu não estivesse lá, também não teria acreditado. Não teria acreditado mesmo. Se eu não estivesse lá e alguém me contasse essa história, eu não acreditaria. O Sr. Jones sobreviveu ao seu suposto incidente com as chamas que vêm de dentro. Entretanto, ele logo teria um segundo encontro. Naquela tarde, voltando do trabalho, eu estava dirigindo meu carro e parei. Tinha as minhas mãos no volante e, de repente, os meus braços estavam cobertos de fumaça novamente, como uma bomba de fumaça que saía dos dois braços e que encheu o meu carro. Eu estava esfregando os meus braços, tentando... Não sei se estava tentando parar com aquilo ou tentando descobrir o que era. E, tão rapidamente quanto começou, parou. Talvez uns 20 segundos depois ou coisa assim. E depois, simplesmente, dirigia até em casa. Num típico incêndio estrutural, o calor sobe e as chamas viajam para cima. Por causa disso, o teto num incêndio típico fica muito danificado. E as vítimas de queimaduras irão exibir queimaduras do lado de fora do corpo. Numa combustão espontânea humana clássica, entretanto, é mais provável que ocorra o inverso. O incidente mais recente se passou com a Srta. Kay Fletcher. Ela não pôde realizar a entrevista para as câmeras, mas permitiu uma exclusiva e inédita entrevista por telefone. E eu senti uma energia se movendo, andando pelo lado esquerdo das minhas costas, em direção ao ombro. E eu disse, Mike, acho que estão em chamas. Ele começou a me agafar, tentando rápida, furiosamente apagar, fosse lá o que fosse. Enquanto Kay e Mike lotavam para encontrar a fonte da fumaça, ela se dissipou rapidamente, deixando apenas um intrigante vergão vermelho que desapareceu menos de duas horas depois. O fogão e outros eletrodomésticos estavam desligados. Não havia nenhuma fonte de ignição externa para resolver esse mistério. Quando meu marido e eu finalmente reunimos coragem para falar a respeito disso, ele disse que quando estava no colégio tinha trabalhado numa funerária. E disse que lá existia um crematório onde eles dispunham dos corpos. Ele falou que aquele cheiro era inconfundível e que era exatamente o mesmo que sentimos na nossa cozinha naquele dia. Se você está imaginando que pode entrar em combustão repentinamente, Larry Arnold oferece alguns conselhos. Acreditamos que aqueles que são as clássicas personalidades do tipo A, propensas a sentir calor sob o colarinho, cujo humor e temperamento expressam uma ira incendiária e que ficam vermelhas de raiva, essas pessoas são do tipo que, estatisticamente, segundo as nossas pesquisas, têm a maior probabilidade de se tornarem vítimas da combustão espontânea humana. Então fique frio. Pode valer a pena. De onde se originou o termo discos voadores? Voltaríamos à situação de Semana da Invasão Extraterrestre em alguns instantes. O que ele avistou pareciam com discos quicando na superfície da água. Voltamos agora com Semana da Invasão Extraterrestre. Todos estamos familiarizados com os tipos de museus comuns encontrados em todo o mundo. Mas às vezes existem alguns museus menos conhecidos, mas muito bizarros, que parecem existir de algum modo fora de contexto. O Museu Fragonard é um exemplo surpreendente. Honoré Fragonard foi um anatomista do século XVIII. Ele dirigiu uma das primeiras faculdades de veterinária da França, fora de Paris. Seus métodos de dissecação e preservação eram muito avançados para a sua época. Com certeza, Fragonard era um talentoso erudito da forma humana e seus detalhes mais íntimos. E apesar de muitos contemporâneos o respeitarem, outros acreditavam que ele era louco. Fragonard parecia sentir uma alegria perversa com as raridades e mutações anatômicas e biológicas que possuía. Podemos simplesmente testemunhar a evidência de uma mente muito curiosa, um artista fascinado pelas bizarrices da natureza, pois o estúdio de Fragonard se tornou o exemplo honesto de mutações animais patológicas. Este bezerro de duas cabeças era de grande interesse, pois tinha vivido dessa maneira por um bom tempo após o seu nascimento. A coleção de Fragonard fornecia um novo testemunho a esta era de curiosidade. Parecia que cada parte do corpo era preciosa demais para ser desperdiçada. Este feto com os membros inferiores fundidos era chamado de la sirene ou a sereia. Os cavalos, é claro, eram muito importantes no século XVIII, e uma grande parte dessa coleção é dedicada a essas criaturas. Esta ave preservada foi vítima de hidrocefalia, ou água no cérebro. Este enorme globo de minerais calcificados, na verdade, é o cálculo biliar de um cavalo, e tem mais de 30 centímetros de diâmetro. O doutor Christophe de Goerse é o atual curador do Museu Fragonard. Durante o século XVIII, a anatomia passou por uma revolução, uma época em que as grandes mentes se aproximaram da ciência. Uma enorme tênia removida de sua vítima fatalmente afetada por ela, é um monstro muito grande com quem partilhar o seu corpo. Os parasitas fascinam as pessoas. Até mesmo hoje, quando os pesquisadores discordam sobre um parasita, eles precisam vir aqui para encontrar a resposta. Fragonard se superava numa coisa em particular, a escultura de carne e ossos humanos. E foram essas assustadoras obras de arte que lhe valeram a mais bizarra das reputações. Alguns desses trabalhos são quase que inteiramente desprovidos de carne, mostrando o interior dos ossos e tendões. Ele chamou essas estranhas obras de ecoché, ou sem pele. Ele era um artista formidável. Em Homem com Mandíbula, veja as orelhas retorcidas, os olhos divergentes, os lábios rachados, o olhar ameaçador. Ele apresenta um coração vermelho aumentado. Ele se destaca numa interpretação artística da anatomia. Elaboradamente e quase teatralmente, expunha as suas criações. Este tipo de trabalho mostra o pão dramaticamente Fragonard tentou combinar arte e ciência. Mas, ai da ciência, Fragonard nunca escreveu sobre as suas técnicas. E o que sabemos a respeito de seus métodos misteriosamente eficazes é pura adivinhação. Talvez a peça mais bizarra de sua bizarra coleção seja o trabalho conhecido como o Cavaleiro do Apocalipse. Este cavaleiro ereto, posa segurando as rédeas e um sapote, que aparentemente estão congelados no meio do movimento. Sua aparência é perturbadora, quase chocante demais para ser vista como arte. Os ecoché são peças teatrais retratando a morte. Elas existem para chocar o público, da mesma maneira que os circos de horrores. Com o mesmo espírito do desafio aos princípios da sociedade, antes da Revolução Francesa. Existe uma lenda que diz que talvez o Cavaleiro sobre o Cavalo tenha sido realmente um amor de Fragonard, exumado após a morte e imortalizado como um ecoché. Estes são corpos reais, trabalhados, esculpidos, dissecados e mumificados. Carne, ossos, veias, artérias injetadas com cera ou gesso. Este é o museu de um museu. Nada mudou em cem anos. Mas Fragonard sofreu grandes desafios e integridades por dar continuidade ao seu fervor. Seus contemporâneos, assim como o diretor da escola, começaram a temer Fragonard. Após cerca de 40 anos, ele foi dispensado da faculdade de veterinária. Fragonard prosseguiu com a criação de suas curiosidades para os poucos escolhidos da elite europeia. Fragonard morreu em 1799, no limiar de um novo século, sem descendentes para cuidar de sua coleção. Mas felizmente, ela está aqui hoje para todos verem e experimentarem. São Antônio, Texas, é o local de um dos mais desconcertantes e misteriosos mitos urbanos dos Estados Unidos. Ele contém elementos de uma história de fantasmas, combinados com ocorrências sobrenaturais que se perpetram. Nossa história começa na intersecção dos trilhos da estrada Villamane e da estrada de ferro Southern Pacific. Dowsha Williams é autora de vários livros sobre a história do Texas e acontecimentos sobrenaturais. A história, em várias versões, tem sido contada há muito tempo. É sobre um ônibus cheio de jovens e estudantes que estavam deixando San Antônio no final de tarde sombrio de outubro. A rota do motorista de ônibus o levou pela estrada Villamane, até onde ela faz uma intersecção com os trilhos da estrada de ferro Southern Pacific. Na tentativa de atravessar, o motorista parou o ônibus em cima dos trilhos. Vamos! 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 A história tem variações. Alguns afirmam que era um ônibus de uma igreja em vez de um ônibus escolar. E a história já foi situada nas décadas de 20, 30, 40 e 50. A idade das crianças também é motivo de discórdia. A história diz que, desde o acidente entre o trem de carga e o ônibus escolar, os espíritos das crianças mortas ficaram neste lugar em especial. E se um carro para a uma certa distância daqui e é deixado em ponto morto, apesar de haver um pequeno aclive, ele subitamente irá começar a se mover como se pequenas mãos invisíveis ou empurrassem para garantir que passem em segurança pelos trilhos e não fique preso, como o ônibus escolar ficou naquela trágica tarde de outubro. E as pessoas passam talco ou amido ou farinha na parte de trás de seus veículos e o que acontece é que pequenas mãos ficam impressas e as pessoas veem as marcas dessas pequenas mãos. Uma professora e seu grupo de alunos estava passando enquanto a nossa equipe filmava o local. Então, o que acha que está acontecendo? Quando estamos passando sobre o... É só um aclive? Não é um aclive. Onde está o aclive? O curso gravitacional e explicação científica. Mas é elevado. É elevado bem aqui. Como atravessamos isso? Só acho difícil acreditar que elas vão ficar nesse plano por tanto tempo e não haja registro algum disso e nenhum dos pais veio reclamá-las. Mas elas têm uma missão. Elas estão aqui neste plano. Você está falando dos planos de existência. É, você não quer dizer que é um lugar entre o céu e a terra. Certo. Minha irmã está envolvida nessas coisas mediúnicas, no jogo da mente e o terceiro olho. Um dia, quando ela estava passando pelos trilhos, do mesmo jeito que nós passamos pelos trilhos hoje, ela estava atravessando os trilhos indo para lá e uma limusine vinha para esse lado. E ela viu uma menininha empurrando a limusine. Ela pode descrever a menininha em detalhe. Se você está imaginando alguma coisa, ela pode descrevê-la da mesma maneira todas as vezes. Como pode ser? A limusine nunca parou para pegar essa menininha. Para onde ela foi? Esta história é muito popular na cidade de San António. Eu arriscaria dizer que a cidade tem mais de um milhão de habitantes e que 75% das pessoas, independente do tempo que vivem aqui, têm algum conhecimento sobre o que ocorreu lá, naquele local dos trilhos de trem. Acredito que as crianças realmente estão empurrando o carro sobre os trilhos. Nós pusemos o carro em ponto morto e ele passou sobre os trilhos. Acreditamos que foram os espíritos das crianças. Já vi as impressões digitais das crianças, marcas de suas mãos por todo o meu carro, quando coloquei pó sobre ele. E eu acredito que sejam elas que estão empurrando o carro. Estão fazendo isso porque não querem que aquilo aconteça novamente. Até este momento não vimos nada nos nossos registros que possa substanciar que esse incidente realmente ocorreu. Então, acho que uma conclusão lógica sobre isso, em particular, é que ele nunca aconteceu. Nossas informações aqui na biblioteca datam de 1865. Eu venho recebendo há muitos anos telefonemas de historiadores, da nossa equipe, do público, de leitores, todos interessados no acidente de ônibus no cruzamento de Shane e Vila Main. Algumas histórias indicam que tudo aconteceu mais de 60 anos atrás. Alguns dizem que aconteceu 40 anos atrás, mas não há nenhuma evidência nos registros que mostre que isso aconteceu. Se a história não é verdadeira, qual a explicação para as ruas da vizinhança próxima levarem os nomes das crianças que morreram no acidente? Nossa equipe contatou o especialista local Roy Williams, ex-comandante da Polícia Rodoviária do Texas, em San Antonio. Com 37 anos de trabalho dedicado, suas credenciais são bem estabelecidas. Pedimos a ele que nos ajudasse a confirmar ou negar a história das crianças empurrando carros sobre os trilhos de trem. Saindo de seu carro, o Sr. Williams verifica a elevação da estrada perto dos trilhos, aparentemente um atrive. Depois de limpar a parte de trás de sua caminhonete, ele aplica uma generosa quantidade de talco. Roy é um cético nato, mas repetidamente a mesma coisa acontece. E como nas histórias que ouvimos, o carro inicia a sua viagem morro acima e sobre os trilhos. Bem, a primeira coisa que fizemos na parte de trás do veículo foi pegar um pano limpo e limpar muito bem para que não houvesse nenhuma impressão remanescente na lataria antes de passarmos o talco. Quando atravessamos os trilhos e depois que o carro parou, no momento em que eu saí, vi impressões muito claras sobre o talco na traseira do carro. Bem, nós definitivamente temos impressões na lataria do veículo. Não tenho nenhuma outra escolha, se não acreditar, porque eu sei que estava limpo antes. E eu olhei, e não havia nenhuma impressão. E imediatamente ao sair, eu vi essas impressões. E uma mão tocou aqui, e tem outra mão aqui. O que mais posso dizer? Não tenho outra explicação para isso. Mas eu posso dizer com certeza que existem impressões feitas sobre o talco que acabei de passar no carro. A história do ônibus escolar de San Antônio é apenas mais um mito. Ou existe mais alguma coisa, talvez na área do sobrenatural, que no momento está além da nossa compreensão. E talvez até mais além dos limites do bizarro. Um observador casual, o fenômeno dos OVNIs, no melhor dos casos, é confuso. É difícil separar fatos e ficção. Entretanto, existem alguns pesquisadores que trabalham diligentemente, tentando apresentar evidências concretas e científicas sobre os OVNIs, enquanto expõem as falsificações. Don Ecker, um diretor de pesquisas da UFO Magazine, é um desses pesquisadores. Os elementos que envolvem esse campo sempre atraíram toda a atenção da mídia, e isso faz com que seja muito mais difícil para os pesquisadores legítimos levarem o seu posicionamento ao público. Don Ecker acredita que um dos maiores problemas é que a mídia explora as histórias mais sensacionais, tal como a alegada autópsia de extraterrestres. Ecker sente que muitas dessas histórias foram fabricadas. Ecker descobriu alguns casos que não podem ser explicados, definidos como embustes, fenômenos naturais ou ilusões de ótica. Na verdade, algumas de nossas evidências mais convincentes vêm do nosso próprio governo. Em março de 1989, um operador de rádio amador de Mayerland interceptou uma transmissão muito estranha do ônibus espacial. Era a voz do piloto da Discovery, transmitindo num canal secreto do governo. Houston, aqui é a Discovery. Ainda mantemos a nave extraterrestre sob observação. Esse não era o primeiro, nem seria o último encontro extraterrestre da NASA. Uma das histórias que tivemos a sorte de divulgar envolvia uma missão do ônibus espacial que ocorreu em setembro de 1991. A missão era o STS-48 e envolvia o ônibus espacial Discovery. Enquanto ele estava voando a aproximadamente 320 quilômetros acima da superfície da Terra, ocorreram uma série de eventos diferentes de qualquer coisa já vista no espaço sideral antes. A câmera do ônibus espacial capturou um objeto viajando tela acima, fazendo uma repentina e fechada curva à direita, logo antes de um segundo objeto voar através de seu curso original. E que tipo de nave poderia manobrar tão rápido? Minha especulação é que algum tipo de dispositivo tirado de guerra nas estrelas tenha disparado esse objeto. Por qual motivo? Não faço ideia alguma. Mas você verá quando o objeto faz a curva em ângulo reto, alguma coisa pisca na tela no ponto onde esse ovni estaria. Agora, não existe nada que conhecemos no momento com o nosso nível de tecnologia atual que permitisse que um objeto como esse, sob controle humano, ficasse operando no espaço. Então, se não é uma coisa nossa, a não ser que seja um projeto governamental muito obscuro, então precisamos perguntar a nós mesmos, o que é esse ovni? Eu sugeriria que existe alguma coisa ali muitíssimo estranha. Quando a UFO Magazine publicou a história do STS-48, um oficial da NASA afirmou publicamente na CNN que mais provavelmente a anomalia consistia em destroços de outras aeronaves ou água despejada no espaço. Declarações oficiais ajudaram a aumentar a confusão. Em certos escalões do poder, em Washington DC, havia um medo real de que essas incursões pudessem levar a alguma outra coisa, por mais louco que isso possa parecer, talvez até a uma invasão. Fomos capazes de explicá-los como embustes e identificações errôneas de aeronaves amistosas, fenômenos meteorológicos ou eletrônicos ou aberrações produzidas pela luz. Todos os anos, existem dezenas e milhares de relatos de ovnis em todo o mundo. Então, com toda essa fumaça, existe algum fogo? Stanton T. Friedman, um físico nuclear, analisou todo tipo de fotografias e imagens de vídeo de alegadas aparições de ovnis. Com a tecnologia moderna de hoje, não é muito difícil falsificar qualquer tipo de fotografia. Pode-se fazer isso com computadores. Vemos isso na TV o tempo todo. Mas isso não é tão verdadeiro para as fotos de discos voadores tiradas há 20, 30, 40, até há 10 anos. Friedman acredita que essas imagens mais antigas devem ser verdadeiras. Essa primeira imagem é de uma câmera de filmagem. Ela mostra um objeto branco em forma de disco movendo-se na tela da direita para a esquerda. Toda essa sequência mal leva 0,05 de segundo. Como as imagens foram registradas em 1952, a evidência visual é difícil de ser contestada. Nessas fotografias existem duas vistas diferentes e um objeto que desafiam qualquer explicação. A primeira é de um objeto em forma de disco suspenso acima de uma casa de fazenda no Oregon. A segunda é do mesmo objeto de um ângulo diferente. Essas imagens foram examinadas por um laboratório de pesquisas e as fotos não podiam ser contestadas. Esta próxima foto de uma nave de forma muito semelhante foi tirada por um piloto militar francês. Entretanto, ela foi tirada quatro anos depois e a 9.656 quilômetros de distância. O conjunto seguinte foi tirado por um fotógrafo oficial da Marinha Brasileira. Esta ampliação mostra o contorno de um objeto acima das montanhas brasileiras. Pelo menos 50 empresas diferentes nesse planeta poderiam construir coisas com essa aparência. Mas eu sei que na década de 50 ninguém podia construir coisas com esse aspecto e que pudessem voar desse jeito. Alta velocidade, curvas fechadas, nenhum ruído, nenhum motor externo visível, sem asas, sem cauda. Se não foi construído aqui na Terra, foi construído em outro lugar. Com todas essas supostas evidências, não é difícil esquadrinhar as reações que algumas pessoas possam ter e as crenças que elas possam formar. Grupos como os unarianos estão prontos, dispostos e capazes de auxiliar os seus irmãos do espaço para estabelecer a Terra como o 33º membro da Confederação Interplanetária no ano 2001. A significância desse local, que chamamos de área de aterrissagem, é que ele é o local de pouso de 32 naves espaciais. Este é o futuro campus da Academia de Ciências Unários, que vai se chamar Centro Estelar Número 1. Uma entidade sem fins lucrativos que vive de doações, a Academia de Ciências Unários, ensina aos seus alunos a filosofia de vida unariana. Os unarianos distribuem as suas crenças em publicações impressas nas suas instalações e em vídeos produzidos no seu próprio estúdio de produção de TV. A biblioteca da Academia é repleta de livros e vídeos, todos reforçando a crença de que os irmãos do espaço irão aterrissar e unir a humanidade. Apesar dos unarianos serem divertidos e imaginativos e alguns, pode-se até dizer, um pouco bizarros, com todas as alegadas evidências de visitantes extraterrestres, quem sabe eles podem estar certos. Um dos ovnis mais estranhos já avistados foi um grande elefante cor de laranja visto a 10.668 metros de altitude, que na verdade era um balão de circo que tinha se soltado. Voltamos agora com o Semana da Invasão Extraterrestre. Desde a primeira vez que o homem ergueu os seus olhos para o céu, ele tem procurado respostas para o inexplicável. Buscando ajuda nos céus, ele pensou, o que está além? Estarei sozinho? Recentemente, objetos misteriosos foram descobertos e removidos de corpos humanos. Não se sabe como eles entraram nos corpos de suas vítimas, mas alguns acreditam que sejam implantes extraterrestres. Uma possível prova de que os extraterrestres já estão entre nós. Mas se eles estiverem lá fora, eu os encontrarei. Eles podem ser de outro planeta estrela, seja o que for, provavelmente de muito perto. Na verdade, até mesmo daqui. Por que estão aqui? Por que estão fazendo o que estão fazendo? Quero dizer, para mim, isso é muito bizarro. O mundo concentra a sua atenção em óvnis e meteoritos. E frequentemente, num acidente discutido que aconteceu perto de Roswell, Novo México, em 1947. Isso se refletiu nos filmes da época, dominados por imagens assustadoras de extraterrestres buscando controle e dominação. O que esses extraterrestres trouxeram consigo? E o que eles podiam nos dar ou colocar dentro de nós? Foi aí então que a ideia de implantes extraterrestres inicialmente ganhou crédito e agora está alimentando a busca por vidas extraterrestres. Eu fui apresentado ao objeto de implante extraterrestre meio que por acidente. Conheci um investigador chamado Daryl Sims, que investigava esse tipo de fenômeno há vários anos. Mas sou um cético consumado devido a minha formação científica. Sua relutância inicial foi superada pelas descobertas inexplicáveis levadas ao seu conhecimento. Daryl Sims foi contatado por uma mulher cujo caso mais tarde a ligaria a Sims e sua causa. Pat Connelly apresentou-me algumas informações e no decurso da discussão eu disse Bem, o que pode me convencer de que você passou por essa experiência que alega ter tido? Ela respondeu Tenho alguns raios-x. Esses raios-x contém dois objetos não identificados no dedão do pé direito. Mais estranho ainda ele não provocava dor alguma na mulher. Não fosse por uma visita ao hospital por outras causas ela desconheceria completamente a sua existência. Ela me mostrou alguns raios-x de pés com alguns objetos interessantes neles. Olhei para as radiografias e não fiquei impressionado. Depois ela me deu o seu relatório médico que afirma que esses objetos eram algum tipo de grampo cirúrgico ou que foram instalados devido a uma cirurgia anterior. O problema é que não há histórico de cirurgia anterior. Eu disse Bem, você pode provar isso? E ele disse Bom, acontece que todos os registros médicos estão aqui. Se você quiser estudá-los com calma será um prazer levá-los até você. E eu disse Bom, façamos o seguinte traga a paciente para a Califórnia e eu farei a cirurgia de graça. Antes da cirurgia o Dr. Lear recebeu um chamado de Sims que baseado na sua experiência com casos anteriores previu o resultado da cirurgia. Em primeiro lugar você não vai encontrar nenhum tipo de resposta inflamatória nem aguda nem crônica. Eu disse Em segundo lugar você vai encontrar células nervosas e do tipo errado em muitas delas. Para o Dr. Lear a cirurgia era a rotineira remoção de um corpo estranho. Com mais de 30 anos de experiência ele esperava que essa cirurgia fosse corriqueira. Ele examinou a área e não encontrou nenhum local de entrada visível. Durante a primeira meia hora o médico sondou diligentemente procurando por objetos irreais e foi surpreendido por uma reação inesperada. De repente toquei em algo que fez a paciente reagir violentamente. Seu pé se mexeu violentamente para fora da mesa ela saiu da anestesia. Com anestésico suficiente para adormecer a sua perna toda sua reação traiu a existência de terminações nervosas. Neste caso próprios septores encontrados apenas na superfície dos dedos das mãos e dos pés. Por que o tecido envolvendo esse objeto estaria carregado com células nervosas nas profundezas de um dedo bem perto do osso? Elas não teriam função alguma. De um lado do dedo removemos um objeto em forma de T que estava envolvido por uma membrana muito escura cinza densa e brilhante. Numa extremidade o objeto era arredondado como uma bala talvez para penetrar na pele. A extremidade oposta tinha o formato de uma farpa ou anzol de pesca permitindo que se estabilizasse no tecido mole sem se mover. Mas este era apenas o início dos eventos peculiares reservados para o Dr. Lerr. concordando em realizar cirurgias similares a equipe cirúrgica descobriu um objeto idêntico na mão de um paciente do sexo masculino. No ano seguinte eles realizariam mais cirurgias cada uma rendendo um implante de origem inexplicável. Cada um desses objetos estava ligado a um feixe de nervos que estavam fora do lugar. Os tecidos circundantes não mostravam nenhum sinal de reação a esses corpos estranhos. Então não encontrar nenhuma evidência de qualquer reação inflamatória é muito peculiar. Que técnica foi utilizada para inserir esses objetos na carne sem causar uma reação e deixar o seu hospedeiro completamente alheio? entretanto análises realizadas por laboratórios de classe mundial pouco fizeram para determinar a origem dos objetos. Apenas um dos blocos de construção elementais pôde ser identificado como metal extraterrestre previamente encontrado em meteoritos. a significância desses objetos para o mundo médico é algo que ainda está para ser visto. Adequadamente reproduzida essa tecnologia pode evitar a rejeição nos transplantes de órgãos. as implicações para o prolongamento da vida humana podem ser imensuráveis mas existem preocupações mais imediatas de onde vêm esses objetos? São acasos benéficos ou servem a outro propósito? Existem algumas teorias populares uma é que pode ser um dispositivo para acompanhar o indivíduo à distância uma outra teoria que eu realmente acho mais provável é de que sejam dispositivos para a monitoração de determinadas funções corporais como fazemos com os astronautas ou eles também podem servir para monitorar funções bioquímicas ou genéticas ou talvez até para monitorar os níveis de poluição dentro do corpo mas Daryl Sims tem suas próprias ideias sobre extraterrestres e esses implantes no meu ponto de vista eles mentem e mentem consistentemente não dizem a verdade a essas pessoas não dizem a elas de onde vêm eles não dizem muito a elas escondem coisas nos corpos das pessoas há 41 anos e nem deixam uma cicatriz algumas das coisas que estão ocorrendo estão sendo mantidas escondidas do povo americano pelo governo inicialmente provavelmente por um bom motivo mas não mais nem sei se eles estão aqui para nos ajudar ou para consertar o planeta ou seja o que for eu suspeito que para coisas diferentes disso se esses visitantes estão aqui para nos ajudar ou atrapalhar não se sabe embora sua existência seja quase inegável bem todo esse incidente virtualmente mudou toda a minha vida como pude ser tão egoísta a ponto de pensar que somos as únicas criaturas vivas na vacidão do universo versão brasileira tempo filmes são paulo do universo do universo Obrigado.